E chegou a hora das dicas da semana com o nosso especialista Benê Gomes, confira. Bem, você sabe que o envelopamento automotivo vem crescendo muito aqui no Brasil nos últimos anos e ganhando refinamento. Hoje temos diferentes opções para diferentes necessidades. Se você ainda não se ligou neste serviço, fique atento em nossa próxima matéria, que vai também para o amigo Oswaldinho, lá da Osvaldo Automóveis, na cidade de Tararé, interior de São Paulo. O envelopamento automotivo fica cada dia mais popular no Brasil. A febre inicial começou com adesivo em preto fosco. Depois veio branco brilhante e outras personalizações como faixas e desenhos. E depois de tantas fases, hoje a técnica tem agradado um público bem diverso e ganha novas fórmulas e aplicações um tanto quanto inusitadas. Hoje no mercado nós temos dois tipos de envelopamento, o vinil e o líquido. A diferença é que assim, o vinil você tem que ter um cuidado maior, ele requer mais detalhes, mais cuidados, um acabamento. O líquido você aplica no geral e a própria pistola já dá o acabamento nas partes internas dele. Então, em termos de tempo e o rendimento dele é melhor. O envelopamento líquido é a última tendência por aqui. Com ele não é possível ter uma textura, como a de fibra de carbono, por exemplo. Mas em compensação, ele dá a liberdade e a imaginação para se ter o desenho que quiser. A criatividade das pessoas vem aumentando. E às vezes a gente fala, mas eu não tenho criatividade. Mentira, porque a criatividade ela nasce. Você começa assim meio conservadora, fazendo uma faixinha, adesivando só um capô e daqui a pouco você está criando no seu carro. Não existe um limite para os dois. Os dois se completam. Você consegue fazer trabalhos diferenciados. Você faz o vinil com uma criação um pouco mais conservadora, mais limitada. E o líquido você pode fazer uma composição, podendo variar em cores, em estilos, com aerografia. Se a sua praia não for essa, o envelopamento transparente é uma boa pedida. Ele protege a pintura original e ainda impede aqueles arranhões provocados por pequenos impactos. Fique ligado na documentação do automóvel se for fazer algum tipo de personalização. É obrigatório mudar o documento se a customização passar dos 40% da cor original do carro.